Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Não, ele é rappadeira não Ele é um animal e ele não sabe fazer um pompe O pessoal não lhe vê Opa ! Consegui O jogo sabe Ele sabe, agora vai para a espadeira que vai resolver todas as nossas complicações A espadeira tem progressivo O que? O pelo dele é tão brilhante por causa disso, tá? Tem desprogressivo A espadeira tem desprogressivo Como? Ela foi ele ter me matado ali atrás Espera, você cair em guerra níveis, vamos ficar um pouco de esperança Acho que aqui dá para formar um pouco E se eu morrer por acidente de Deus ali? Isso, cair em tudo 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 Obe, sério Agora eu acho que não está na cola não Agora deve ser seguir Não 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 tem mais Eu acredito que tinha acabado Como você é atração? Você é a... O Crash fazê-la Você é a... Não Ah, poxa, você conseguiria Foi quase, eu vou de novo Eu vou de novo Não tem mais não Pode ir Cair em tudo Cair em tudo Isso nunca vai acontecer Eu não sei nunca disso Eu quero que ela Escondi a outra caixa Eu queria que ela Escondi a outra caixa Foi de cara com a pena Ah, tirou Com todas as roupas Com todas as roupas Isso aí naquela hora foi só Vem de crash pra dentro Eu sou inquérito Crérito, sou inquérito Por que não me matou atrás? Por que? Porque é mais rápido que você Não queria te desesperar não Mas... Não tô desesperada Só vou desesperada Pra gente ver com 10 Ah Tá vendo isso, né? É pra gente ser cadeira A fera não gosta do jogo Não gosta do jogo Não gosta do jogo O jogo O que que tá acontecendo? Mude, câmera lenta Ah, morreu 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 Vai correr Tô pedindo pra você Tô pedindo Tem um confício com esse padeiro O padeiro É a confissão dele Ou um irmão de morto de Neto Não precisa fazer pão, claro que não Não é um irmão de mal Calma Padeiro é meu composto Não composto O sobrenome é Banco Eu não consigo mais olhar pra ele se chamar de Crash Ele é Crash Tô vendo ele correndo Tô vendo um padeiro Oh padeiro Padeiro laranja Padeiro laranja Tô vendo um padeiro laranja Tô com medo Não, calma Ah é, você pode simplesmente ir embora Simplesmente ir embora? Por que eu consigo subir ali? Não Quando a vida não é distante Não Tenta ou não Põe, tem que passar a vida pra trás Não, não é possível Tá vendo né Ela se acelera Ela se acelera Ela é extravada Deve era devagar tudo lá Ah não, você viu aqui embaixo Você viu? Isso não vai estar no vídeo, mas os ícones Quando meu computador lança muita memória ele fica assim Tá bom, os ícones tudo sonham Eu imaginei Eu imaginei o... Quando você encontra a música Travada Também tô imaginando isso E bater no cabelo E um palco Muita gente assistindo bater Bater no cabelo Hahahaha Bom, fica mais fácil Escolher o nome Craspade Craspade Ah, sei lá De onde você tirou? Você inventou esse negócio de Craspadeiro agora Cara Cara, se parece como Fazer carrinho Sabe? Com o Mario Só parece isso no Clash 2 No 2 mesmo? Ali! No 2 você faz um Pra conseguir pular mais rápido No 2 mesmo o 3 mesmo? No 3 mesmo Ninguém gosta do 2 Eu tava lá no flashback do primeiro episódio dessa série Ah, eu prefiro o 2 Mas o 2 é bem melhor Mais fácil É, o 1 é o mais difícil O 3 é o mais fácil, eu acho O 3 não tem coisa escondida Tem Tipo, gemas escondidas Não É só Eu tava com 12 Eu tava com 12 Para de ir Eu tava com 12 Eu tava com 12 Por que Deus não me ajudou embora? Sabe! Ai 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 Finalmente Agora quem me over na próxima fase Craspadeiro tá cansado viu Voltando no episódio anterior Eu falo, ah depois eu vou fazer uma fase fácil Fácil Os 4 fãs são 7 vistas Essas é o realmente Nenhum nome eu lembro Ai meu Deus Fácil é muito fácil Essa fase Mas olha como é bom A música é boa É Eu gostaria dessa música quando eu fosse morrer Tu previva a morte Lá que aquele Você viu né? O povo vindo olhou gmail agora Eu falei hoje ai não. Hoje não. Deve. Pelo menos essa fase não é tão injusta. Pera que vai vir. Não, não vai vir mais. Pensei que ele ia pular pra ir. Eu morri. Uau. Uau. Eu morri. Uau. Uau. Já precisa do futuro que vai estar aí. Põe o crack fazendo uau na tela. Uau uau. Isso. Obrigado. Vou colocar minha cara nisso. Mexeu a minha boca. Uau uau. Eu queria ir por cima. Não é tão difícil igual a outra. Eu fui burro mesmo. Está no início da fase. O carro deu mais a outra vez. A gente nem começou. O que? Está tão bem. Não é a fase difícil. Não é a fase difícil. A gente que não é. Só no lado do jogador. Isso é que merda. Imagina a pessoa ver um canal de jogos chamado Vice Chico. Se eles tem esse nome. É porque eles sabem jogar bem. Então. Começa. Perde quase 30 vidas em 2 episódios. Ele está muito orgulhoso pra gente. Eles também eram assim. A gente nem ia demorar tanto nessa fase. Porque já está acabando. O que você fez? Não entendi também. Calma. Espancar ela ali. Espancar ela. Espancar ela. Como é que você matou girando? Não tem como. Não tem como. Os bichos a descer. É. Eu pensei que você ia morrer matando o outro. Não tem. Não tem. Já tem uns clickpoints. Se você tem onde a parte mais difícil da fase já foi. Já foi. Ah o jogo sabe. Não sabe? Não. Isso era fácil. Não. Isso era fácil. Isso era fácil. É? Fácil. Mas olha só como é difícil. Ok. Tá bom. Não é difícil. É difícil. É difícil. Vai lá. Quatro pulos. Como? Como? Sério. Como assim? O jogo deu uma vida pra gente graça. Grave a Deus. Tá. A gente tem que ir de mim. Eu tô falando tanto de você que é daquilo muito rápido. Ou é duas? Ah. Dois. O jogo tem que dar mais. Muito mais. Eram duas vidas aquilo. Para de reclamar. Tá contando. Um. Dois. Não. Conta as coisas erradas. Conta as coisas erradas. Não. Volta. Conta o que. Eu vou pra lá ou não? Vai pra lá. Não vou não. Vai te ajudar a passar de uma tante que é o... Será que você consegue pro lado de dentro? Não. Isso não é só pra pegar todas as caixas? Não. É pra pegar o... O Budiger. Pra que morrem bom? Não. Vai lá pra frente que você vê. Lá tem um cego. Na parte não dá pra matar ele. Aí o Budiger vai ter ajudado. Aqui. Olha. Tem uma ensalada ali. Meu Deus. Fogo. Budiger. Deixa eu ajudar. Será que Buda? Eu acho que é bom. É. Que se eu soubesse fazer um flashback? Uma... 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 É. Calma. O timing tá todo errado, ó. Tá bom. Fala agora! Foi apesar do Buda. Fala do Buda. Fala do Buda! Fala do Buda! Fala do Buda! Fala agora! Você pula uma vez. Não. Agora não. 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 Ae. Vai. Sério. Jogo. Vai pula! Isso! Tinha isso aqui o tempo todo! Matar! Filho da puta! Eu tenho que... Ver o timing dos mosquitos! Ah! Puxa! Fala tão bem! Eu vou catar o Buda! Foi tão fácil! Fala. Não. Só vou até aqui. É ele. O Buda dessa fase vai. Tem que mostrar a vida. Verdade. Verdade. 14 minutos. 1. Ó! Ó! Não demorei então. O que tá acontecendo com esse jogo? Boogies, vou dizer. Boogies acontece. Ah! Tá! Vai um.. Vai outro... E ai... Ai! Vai! Se eu tivesse na hora que eu parei vocês tereiam morridos! É... A gente tá realmente passando dessa mais rápido que ontem. Vamos parar aqui? E no próximo episódio é chique! Vamos mostrar mais habilidades.